O dia no ginásio Antônio Prado Júnior começou em alto ritmo. O basquete cearense venceu a União Corinthians com imposição. O time do Nordeste teve intensidade do início ao fim, vencendo todos os quartos e sacramentando a vitória por 112 a 72. O basquete cearense enfrenta o Vasco amanhã com chances de classificação. Já a União Corinthians fecha sua participação na LDB diante do Rio Claro. No segundo duelo do dia, o Corinthians carimbou sua vaga para a fase final da LDB. O timão saiu na frente, vencendo os dois primeiros quartos do jogo e apesar da reação curitibana na volta do intervalo, os paulistas fecharam a partida no período final. Destaque para Jonathan, que marcou 15 pontos e pegou 10 rebotes, duplo-duplo para o camisa 9. Vitória ao Vinegra por 69 a 59 e participação garantida na fase final da LDB. Frank e Vasco se encararam no terceiro compromisso do dia, ambos buscando uma vitória para respirar na competição. Melhor para o Franca, que construiu sua vantagem nos dois primeiros quartos e depois só administrou o resultado para sair com a vitória. Destaque para o jovem Duklaff, que deixou a quadra com incríveis 34 pontos e uma eficiência de 42. O Franca venceu o jogo por 90 a 72 e precisa vencer o Curitiba Monsters amanhã, além de contar com uma combinação de resultados para se classificar. Quem também ainda está vivo na competição é o Bauru. O time do interior paulista venceu seu sexto jogo na LDB diante do Cerrado e pode ficar com a quarta colocação do Grupo B. O Dragão entrou em alto ritmo diante do time do Distrito Federal e venceu os três primeiros quartos da partida. O Cerrado reagiu no último período, mas não foi o suficiente. O pivô Felipe Cardoso, para variar, saiu de quadra com um duplo-duplo na conta. 14 pontos e 16 rebotes para o camisa 22. Vitória do Bauru por 70 a 59 e amanhã a equipe enfrenta o Botafogo. O penúltimo jogo do dia foi dos donos da casa. O paulistano entrou em quadra diante do Caxias para defender sua invencibilidade e foi o que aconteceu. A equipe gaúcha se mostrou um desafio para o time da capital paulista, seguindo os adversários de perto no placar. Mas o paulistano mostrou seu poder de decisão no fim da partida, sacramentando a vitória por 74 a 64. Na última rodada, o paulistano enfrenta o Cerrado. No duelo da parte de baixo da tabela, Botafogo e Rio Claro se enfrentaram. Melhor para o time do interior, que construiu sua vantagem nos dois primeiros quartos do jogo e depois só gastou a bola para carimbar a vitória. 74 a 60 para o Rio Claro, que enfrenta o União Corinthians na última rodada da LDB, enquanto o Botafogo encara o Bauru. 75 a 60 para o Rio Claro, que 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 o Rio Obrigado.